A partir do teatro, a palavra que vai ser lida após o teatro, não é mais um suco de uva natural. E não é com mistura. Não há teor alcoólico ou mistura sobre esse suco de uva. Porque está puro, purificado e a partir deste momento, não é mais um simples suco de uva. Porque o Senhor Jesus, como uma fruta natural e espiritual, foi exprimido na cruz e o calvário. E o seu sangue foi vertido no lagar para a nossa salvação, para a nossa ressurreição. Este suco de uva não é mais um simples líquido. Mas se o sangue do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, levantado e voltado de testemunho, lá no Golgotha, para poder nos dar saúde, esperança e salvação. E renovar as alianças e as forças. A partir deste sangue, muitos que estão aqui, pastor João, não vão mais precisar tomar sangue em hospital. Não vão precisar mais fazer transfusão de sangue. Porque este sangue será transferido para o teu corpo, para remir e sarar toda a tua vida, toda a tua alma. O tempo da miséria, cabelo. É o dia de vitória. É hoje, querido. Essa sonha é forte. Vamos participar deste cálice que vai renovar as nossas alianças com o Senhor Jesus. Esse Deus está aqui. Tem um louvor que diz, não vou me preocupar com as perseguições. As pedras que me atiram, Jesus está perto. Dá pra cantar isso aí? Diga comigo, esse cálice representa o sangue do Senhor. Sangue da nova aliança. Sangue do concerto. Da comunhão. Queridos, agora olhem pra mim. Olhem pra mim, por favor. Esse cálice, como diz o pastor, esse suco recebeu virtude. Ele não foi transformado. Eu quero demonstrar a comunhão contigo. Com cuidado pra não derrabar. Procure um irmão. E troca de cálice com ele, dizendo pra ele, Irmão, eu quero ter comunhão contigo. Depois você vai trocar com outra pessoa. Caramba, meu irmão, eu quero ter comunhão contigo. 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 Tchau, tchau. 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 Tenho muito sonhos hoje, já. Já declarei isso na igreja. Tenho muitas prioridades. Tenho muitas coisas que eu ainda tenho que arcar com meus compromissos. Mas eu disse, Senhor, eu quero ir a Israel. Eu não vou a Israel a turismo. Eu não estou contando história. Eu quero receber uma unção nova. Eu quero receber uma unção nova. Eu posso receber ela aqui no monte. Eu posso receber na minha igreja. Mas o meu sonho é Israel. Eu não sei o que eu. Eu não sei o que eu ir. Ir nos Estados Unidos, no Japão. Eu não quero estar naquele monte. Onde Moisés esteve um dia. Onde Jesus passou. Eu quero estar ali e dizer, Senhor, que você também os irmãos lá no Brasil. Vamos de elas. Eu não sei o que Deus vai fazer pra me levar lá. Eu não tô fazendo a pílula aqui. Tô declarando meu sonho. Porque aqui tem um povo que sonha. De repente esse DVD vai chegar até no coração de quem sonha. Mas eu quero hoje, em 6 de abril de 2012, declarar que eu tenho vontade de Israel. Não tenho condições. Mas quando o meu sonho se realizar, você vai pegar o próximo DVD e vai dizer assim, olha, ó João Batista mostrando as fotos em Israel. Ou a viagem a Israel. Esse sonho seria mais completo se Deus pudesse fazer eu levar a minha família. Eu não sei, pra Deus, nada é impossível. Aleluia! Deus todo poderoso! Meu Deus! Aleluia! Bota o teu sonho agora e comece a chamar a assistência. Porque Jacó um dia sonhou. Eu não quero mais ser chamado de enganador. Mas quem vai corrigir a minha história? Já espalharam tanta coisa. Deus disse, eu vou entrar nessa briga. E corrigi a tua história. E farei de ti uma nação mais abençoada da terra. Sabe o que é Deus pegar o teu nome e mudar? E passar a ser um país? Deus está aqui. Deus vai mudar a tua história. Chega de ser envergonhado. Chega de ser humilhado. Exerça a tua fé. Você vai guardar numa caixinha. Eu não posso fazer um momento tão especial como esse correndo. Não posso. Eu não posso correr com ceia. Essa ceia é profética. Fala aqui. Aleluia! Eu quero mandar a igreja com a grande glória da paz e pro Jesus. Amém! Eu quero ver, né, irmãos, que verdadeiramente Deus está aqui nesse lugar. Glória a Deus! Que verdadeiramente Deus está na vida do pastor João Batista. Então é onde o Espírito de Deus está. Alguma coisa acontece. Você que está com a tua esperança morta. Aqui tem um Deus que é essa tarde. que está resistindo a tua esperança. Porque no mundo ele diz que a esperança é a última que morre. Mas para nós não. Para nós, nosso Deus é a viva esperança. Ele reduzida a esperança, né? Eu cheguei aqui no encontro das tochas, né? E aqui está meu filho, né? Ele trabalhava de Bototáque, nunca tinha carteira assinada. Ele queria muito serviço de carteira assinada. E eu cheguei aqui no término do trabalho e pedi o pastor João Batista para orar pela carteira dele. Então foi unida a fé do pastor João Batista com a minha. E para a honra e glória do nome do Senhor. Meu filho já está trabalhando de carteira assinada. Meu filho é muito bom. Então eu estou aqui para agradecer ao Senhor. O Senhor é muito bom. Então eu estou aqui para agradecer ao Senhor. O Senhor é muito bom. Isso é forte! Isso é pra glória dele. Aleluia! Semelhantemente depois do céu. Tomou o cálice. Deixa eu passar pra mim. Meu Deus! Tomou o cálice. Isso que você já trocou, você não sabe nem qual cálice que você pegou agora. De repente ele já tá lá na ponta do bote. Mas isso é comunhão. Semelhantemente também. Depois de cear. Tomou o cálice dizendo. Levanta o cálice. Este cálice. É o novo testamento no meu sangue. Fazer isso. Isso é uma ordenança. Todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes, que comeres esse pão. E beberes esse cálice. Anunciais a morte do Senhor. Até que venha. Ele deixou uma promessa. Eu vou voltar. Aleluia! E essa ceia vai ser com ele. Glória a Deus! Tomamos todos do cálice. Segura assim, ó. Segura, levanta o teu cálice. Você já tomou. Paulo, resista a isso. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Sim, eu amo a mensagem da cruz. 2, 9, 1. Eu vou levar essa mensagem. Eu vou levar. Você vai levar. Até trocar tudo na coroa. Ele se canse agora. Jesus já bebeu por você. Vamos juntos. Quando eu contar até 3. Você vai fazer silêncio. E a câmera vai registrar. O amassar. E o barulho. Desse cálice. Que agora é passado. Cala, abaixada. É o que Deus vai fazer com a tua vida. Quando eu contar até 3. Você vai fazer silêncio. Não vai dar brado. Vai só amassar com a mão estendida. E fique estendida que o Paulo vai registrar. 1, 2, 3. Que só foi de idade, hein Deus? Sul! Cala, abaixada. Sul! Sul! Vem! Ele vem! Não pode! Não dá! Não pode! Não pode! Você pode me matar! Mas a minha vida pode ser! Não pode! É tudo isso! E o amor! É tudo isso! É tudo isso! É tudo isso! Abaixa, abeixa, do grande vencedor Levante por fora, ao lado do Senhor 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 Aplausos, aplausos! Aplausos!